Com o novo Rainbow Six revelado, a principal dúvida que ficou no ar foi É mais do mesmo ou realmente existe algo inédito e interessante? Nesse vídeo eu quero compartilhar mais algumas informações interessantes do jogo e dar essa opinião se é mais do mesmo ou não. Antes de mais nada, é claro, deixa o seu like aí abaixo se você curtiu o vídeo que isso ajuda demais o canal, como vocês bem sabem. E agora sim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom galera, com o novo Rainbow Six Extraction revelado, a principal dúvida que ficou no ar foi É isso? Sério? Porque realmente, quando você vê o jogo pela primeira vez, você jura que é um Ctrl-C e Ctrl-V. E pra galera que jogou em 2018 o modo Outbreak, tem mais ainda essa sensação. A ideia do jogo dessa vez é retornar com o Outbreak mesmo, adicionando algumas variações e explorando mais aquele conteúdo de 2018. Dessa vez vão existir 12 mapas novos e 18 operadores do Seed vão retornar, sendo que apenas metade deles foram revelados por enquanto. Mas operadores como o Nomad, Gridlock, Capitão e até o Fuse já foram avistados no trailer de Revelação, então já fica aí meio caminho à descoberta. E eles liberaram também um artigo explicando melhor como vai funcionar as missões de extração, que é quando seus operadores forem capturados pela árvore quimera dos inimigos. Mas isso eu já expliquei durante os outros dois vídeos que eu liberei aqui no canal pra vocês, que inclusive clicando aí acima você consegue conferir a playlist completa do jogo aqui no canal, com gameplay e resumão das novidades do Extraction. Só que após a revelação do jogo nesse último fim de semana, o perfil oficial do jogo aproveitou a oportunidade pra responder algumas questões da comunidade. Como por exemplo, você vai poder jogar o Extraction sozinho, em duo ou até em trio se você quiser. Esse não é um jogo que conta com a capacidade de 5 jogadores por esquadrão igual ao Seed, até porque não existe necessidade de tanta gente assim pra um jogo co-op. E 3 já é um número bacana pra você curtir com a galera. Mas enfim, o Extraction também vai contar com o modo de jogo ranqueado, e em breve eles vão dar mais detalhes de como isso vai funcionar. Mas olha só, desde o lançamento o Extraction já vai contar com o crossplay e a transferência de contas entre todas as plataformas, desde a antiga e a nova geração de consoles, e o PC e o Stadia também. Então se você tiver um amigo no PS4 e você tiver no PC, o crossplay vai estar habilitado pra todas as plataformas. Outra informação liberada foi que nenhum cosmético do Seed poderá ser reutilizado no Extraction, nem uniforme, nem skin de arma, nem um amuletinho que seja. A Ubisoft fez questão de ressaltar que o Seed e o Extraction são dois jogos diferentes, e cada um será atualizado e receberá conteúdo separadamente, o que já confirma que não teremos operadores de DLC chegando aos dois jogos ao mesmo tempo. O que inclusive é muito bom, já que a gente viu que eles tentaram criar um operador pro PVE com o Lion em 2018, e foi a adição mais quebrada que eles fizeram pra um jogo PVP, então é melhor mesmo criar operadores separadamente, porque são dois jogos com propostas bem diferentes. Mas pra fechar, eles confirmaram que vão existir conteúdos pós-lançamento, o que é a parte mais importante disso e eu vou explicar porquê daqui a pouco. O novo Rainbow Six Extraction tá marcado pra sair dia 16 de setembro, tá bem próximo mesmo. E a Ubisoft já aproveitou, claro, a oportunidade pra revelar alguns bônus das edições do jogo. Pra começar, pra galera que jogou o Seed, a gente vai receber o pacote United Front, que fornecem itens exclusivos pro Lion, Vigil e Ela no Rainbow Six Extraction, e outros três uniformes exclusivos pro Smoke, pra Nômade que não tá na imagem, e pro Pulse também dentro do Rainbow Six Seed dessa vez. Ambos packs incluem amuletos e skins de armas, sem contar que todos os 18 operadores do Extraction estarão disponíveis pra você no Seed, mas se você já tiver todos os operadores desbloqueados, então releve essa parte. Comprando o jogo agora na pré-venda, você ganha dois trajes exclusivos pra Finca e pro Lion, e a skin de arma Vaporized, junto de um amuleto inédito também pro Extraction. E se você for um pouco mais afortunado, você tem a opção de luxe com o pack de ataque pra Ibana e o Sledge, o pacote Toque Nauseante pra Alibi, e também o pacote Obscura que adiciona skins de armas e amuletos inéditos. Tudo isso pro Extraction, ok? A versão Standard tá sendo vendida atualmente por R$250,00, e a versão Deluxe por R$300,00 no PC pelo menos. E a Ubisoft liberou algumas imagens do jogo, que antecipam algumas mudanças dele pro Outbreak de 2018. Como por exemplo, os monstros vão ter uma diferença de altura se comparado com o seu operador, que em média eles têm 1,76m, que inclusive os monstros estão bem mais alienígenalizados do que zumbis no Extraction, né? E as outras imagens mostram claro os operadores nos mapas novos, que são 12 no total como dito anteriormente. Eu já comentei também que alguns gadgets estão diferentes, como o vigio que fica invisível pros adversários ao invés de câmeras, o pulse que detecta o objetivo pelas paredes como se fosse uma espécie de IQ, e diversos operadores foram atualizados também pra combinar com a proposta do Extraction. E eu já posso antecipar pra vocês que aquela animação CGI que eles mostraram no evento foi apenas a ponta do iceberg. Ao decorrer do jogo existem diversas animações como aquela. A própria animação de entrada do jogo que eu não posso mostrar pra vocês, mostra a equipe Rainbow se reunindo, eles preparando tudo pra enfrentar os adversários, então claro, vai ser meio difícil explicar isso pra vocês sem poder mostrar. Mas o Extraction vai explorar bem mais esse lado histórico do universo Rainbow. A Ubisoft investiu bastante nessas animações que a gente viu no evento. Eu só não posso confirmar se vai ter um modo história ou algo do tipo, mas que esse jogo é o mais próximo de um modo campanha do Rainbow Six, e isso eu posso garantir que é. Mas vamos lá, afinal esse jogo vai fracassar ou não? Bom, o que eu vou dizer aqui é claramente a minha opinião, como já é de se imaginar, mas muito do sentimento que vocês tiveram de é um Ctrl-C e Ctrl-V do Seed, se deve pelo fato de eles terem feito uma revelação de uma forma bem estranha. Ao invés de mostrarem conteúdos novos, mecânicas e mudanças mesmo do Extraction que o diferem do Seed, eles optaram em liberar apenas um mapa pra gente jogar antecipadamente, com um modo de jogo, com apenas metade dos operadores liberados que são os mesmos que a gente já conhece. Ou seja, tudo que tava liberado pra gente testar é aquilo que a gente já tá cansado de saber do Seed. Mesmas armas, operadores e até os mesmos adversários do Outbreak em sua grande maioria. O próprio Bikini, no vídeo dele, comentou que teve um momento que ele perguntou se tinha como mudar o nível de dificuldade pra gente testar outras coisas, e não. A gente jogou no primeiro de quatro níveis de dificuldade e apenas ele, o que gerou muito a sensação de que o jogo vai ser simples e fácil demais da forma que a gente viu. Particularmente não parece que nós que acessamos antecipadamente o jogo, tivemos a versão completa do jogo pra testar e mostrar pra vocês, mas sim uma versão beta. E se a ideia é vender um jogo desses como um jogo novo, eles precisavam ter liberado tudo pra gente mostrar. Todos os mapas, operadores, skins e etc. Até porque o valor é outra coisa que pesa bastante. O Extraction, assim como todos os jogos revelados no Ubi Forward, foram listados por no mínimo 250 reais. O que é curioso, na verdade, visto que recentemente a Ubisoft tinha revelado que eles iriam investir em títulos gratuitos e tudo mais, né? Mas enfim. E aqui tá um grande problema. Eu vi muita gente comentando que não vale 250 reais e tudo mais. Mas sinceramente, galera, nenhum jogo vale 250 reais. Pode ser o GTA VI que seja, 250 reais é um quarto do salário mínimo de um trabalhador. Ou seja, pra muita gente ter jogos de lançamento virou um artigo de luxo há muito tempo. Ainda mais quando a gente pega como base o preço dos novos consoles aqui no Brasil. Claro, até lá na gringa, 60 dólares é um absurdo pra um jogo desse. Mas pra esse ponto, a Ubisoft tem um diferencial absurdo pras outras empresas, que no caso, eles criam muitas promoções. Hoje, por exemplo, a versão de luxo do Cid tá saindo de 89,90 por 29,70. E pra gente que joga bastante, a gente já sabe que esse tipo de promoção é frequente de acontecer. Então, com certeza, até o final do ano, eles devem fazer algo do tipo futuramente com Extraction. Ou até torná-lo gratuito, como já existem especulações que isso pode acontecer. E outra, através da enquete que a gente fez na aba Comunidade após a revelação do jogo, a gente viu que existe uma galera que gostou e uma galera que detestou o jogo. Mas a maioria optou em ver a versão final pra ver se realmente vai ser só isso ou se vai ter mais conteúdo que o diferencie do Cid. Particularmente, eu quero bastante que eles consigam acertar com esse jogo e principalmente que o conteúdo futuro sejam mapas novos, objetivos e operadores que contribuam pra mudar a gameplay do jogo. Assim como todo operador novo hoje no Cid consegue fazer com o meta do jogo. Enfim, eu ainda acho que a Ubisoft tem algumas cartas na manga Pro Extraction, mas por enquanto realmente o jogo tá parecendo mais do mesmo. E parece se tornar bem enjoativo em poucas partidas também, infelizmente. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você vai investir no jogo ou vai esperar pra ver? Tem alguma coisa que você gostaria de ver nesse novo Rainbow Six? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião também, viu? E por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serquiri e esse foi mais um vídeo do canal Jesse Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.